Bom dia! A gente tá aqui na estradinha do Baobá. Baobá começa ali, ó. Aqui é um IP. Toda primavera ele dá um show, esse IP. Nós estamos no verão, então o show dele já foi. Mas ele continua dando o espetáculo dele aqui, o IPzinho. Coisa mais linda. Já fiz várias fotos dele ao longo desse tempo. Aqui na entrada um pinheiro. O eucalipto aqui, a escadinha. Tio Gers. E eu chamo de Baobá, a escada do Baobá, que essa árvore parece um Baobá mesmo. Olha o tronco dela. E olha as ramas, os galhos lá em cima são pequenininhos. Mas tem que passar meio esperto aqui. Eu não sei se dá pra ver. Deixa eu tentar aproximar aqui. Aqui eu tô empurrando a bicicleta. E eu passo aqui, mas passo num cagaço aqui que... Deixa eu ver se dá pra aproximar. Bem aqui, ó. Bem aqui nesse buraco no tronco dela aqui, tem um senhor cacho de abelha. Daquelas que... Abelha Europa, abelha africana, não sei. Aquela amarelinha, aquela bundinha amarela, que aquele ferrão é uma agulha. E elas já tá com um enxame bem em cima do C. E como a gente tá suado de pedalar, eu passo aqui daquele jeito, né? Vamos ver se dá pra... Olha! Não parece um Baobá mesmo? Um tronquinho lá em cima, as abelhas lá. Tô aqui meio contra o sol. Espera que elas não percebam que eu tô aqui. Não é um Baobá, mas eu chamo a escada do Baobá porque essa árvore parece um Baobá. Mas ela é muito bonita, essa árvore. Esse lugarzinho, esse caminhozinho aqui é muito bonito. Sítiozinho, escadinha estreita. Lá atrás estão enlarguecendo a escada. Mas olha que lugar de presente que a gente tem e ganha. Eu vim andar por essas escadinhas aqui. Esse ano que passou, eu chopei manga desse pezinho aqui, ó. Ficou carregadinho até aqui, ó. Caí aqui no chão, as mangas. Olha isso. Ali é o Baobá. Lá no fundo, vara de Iguapó. Olha, não parece um Baobá mesmo? Olha a imponência e a grossura desse tronco. Deixa eu sair daqui pra sombra. Aí. Olha esse monso crango. Parece até enrugado. Olha. Aqui tem uma micro-vida aqui. Abelha, passarinho. Já vi uns pica-paus diferentes aqui. Tem um pica-paus que nós filmamos ele. O bicho era tão violento que cada bicada que ele dava creminha até o chão. Não é verdade mesmo, tio Gerson? É verdade. Eu vi. Eu sou testemunha. Você sentiu o cremeu chão com a bicada do pica-paus? Ixi. Estou falando. O pessoal aqui não está acreditando. Estou achando que é conversa com o pescador. Nós não somos pescadores. Nós somos ciclistas. Olha que lugarzinho. Nem pescador, nem caçador. É. Tem que forçar isso, não? Não, mas o do pica-paus as pessoas não acreditam. Eu falo lá no serviço, ninguém acredita. Fica tirando o sal. Eu falei, vem aqui. Veio a violência do pica-paus. É, mas... Tem que filmar. Porque aquele pica-paus que nós filmamos aqui, ela fez aquele, ele era de cor diferente, né? É. Agora aquele lá da... Da sede lá, nossa, aquele lá... Fonchou. Pena que não deu pra chegar perto. Então deixa, né? São arisco, né? São. Lá o canavial lá em cima. Tudo cano lá em cima. Essa aqui é uma das misteriosas. Mas aqui, ó, a árvore seca que se dá... Fica meio terebroso se você passar a noite que parece de um filme de terror, meio fantasma. É o que é uma grandona. Mas olha o lugarzinho. Olha isso. Teve um dia que não é passando, mas estava cheio de boizinho. Fiz o vídeo aí dos chifrudos. Tem uns cachorrinhos lá na frente, lá. A gangue dos caramelo. Mas são de boa. Eles lá não são invocados, não. Já está acostumado com ciclistas que passam aqui, que tem... Tem bastante movimento. Mas olha o lugarzinho. Vou filmar até aqueles boizinhos ali. Olha o Copim. Copim atacou aqui, ó. A floresta lá no fundo, que a gente saiu de lá do fundo da... do hospital, né? Vale do Igapó ali, que saiu no Vale do Igapó, aquela floresta lá em cima, lá no fundo. Deixa eu aproximar. Lá, ó. Já contornamos o fundo do Jardim Botânico. Estamos aqui na estradinha do Baobá. Da bicicleta aí, que eu vou empurrar até ali. Então, olha, é como se pode forcar, vai. É. Porque são... Escrangula, né? É. Escrangula, mata. É o apoio dele, né? É o apoio dele pra... pra subir, pra desenvolver. Aí mata a árvore, forma uma outra... uma outra colôniazinha de animais ali, que vai... vim, vai... consumir essa madeira, copim, formiga. É assim, é a natureza. E os boizinhos aqui. E ali na frente também, é duro de ser conseguir pegar. Tem uma criação de galinha da Angola. De vez em quando, a gente tem a sorte de pegar elas, mas nunca tão próximo aqui. Teve um dia que ela filmou, mas ela tava próxima. Um boizinho ali. Tá descansando aqui, olha só. Olha o valor que tem uma... que tem uma árvore, hein? Olha isso. Pezinho de jaca. O ser humano tem que entender aqui. Tem que preservar. Olha os boizinhos. Olha os boizinhos. Opa! E o cheiro que tem aqui. Pera que não dá pra gravar o cheiro. Mas se desce... O copinho já tacou aqui. Os passarinhos ali. As boizinhos. E aqui tem que ir mal encarado ali, ó. Só... Olha lá. Encarou a gente de uma tal maneira ali que... que é muita conversa, não. Tá mal humorado. Pô, vem no domingo que vocês vêm encher o saco aqui. Ele deve estar imaginando. E a turminha aqui, ó. Esses dias tinha uns pequenininhos aqui, que era a coisa mais linda. Parecia um cachorrão. Os boizinhos. Parecia um cachorrão. Bonitinho. Estão lá na creche. Estão lá pra baixo. E aí, meu amiguinho? Descansando? É? É, não quer muita conversa, não. Mas olha que lugarzinho. Vai até lá na frente. Aí você vira pra direita. Você vai pro Campo Novo, Nesp. Radar da Fundação. E pra esquerda, você contorna o fundo do Vale do Guiapó. E aí, amiguinhos? Tudo bom? Hum? Só balança a orelha. Só tá cuidando. Esses boizinhos aqui estão acostumados. Que passa muita gente aqui, né? Sitiante. Nos sábados, ciclistas passam bastante por aqui também. Pessoal que passam aqui, mas não aproveitam. Não desfrutam tanto da natureza. O negócio deles é cumprir uma meta. Mandei cem quilômetros. Fiz cem quilômetros em tantas horas. Não é por aí, né? Tem que ir. E aí, amigão? Ixi. É pra que esse mau humor todo, cara? Só vim aqui dar um bom dia pra você. Olha o tio Gerson já tá lá na frente. Ixi, o outro ali tá mancando, tadinho. Machucou a pata. Os boizinhos. É isso. Rolê. Rolê rural de hoje. Com os boizinhos. Tchau. Fui. Obrigado.